Boa tarde, amigos da Banderinthians, o canal do Corinthians! Hoje nós vamos falar do grande campeão brasileiro, mas primeiro vamos ver os gols do Corinthians! Mais uma vitória do Timão! Você curtindo esse bando de loucos! A torcida está fazendo a festa! Agora sim, vamos falar do campeão brasileiro! Mas antes, vamos curtir mais um gol do Rogério Senni! Grande vitória do São Paulo! Esse time que é a maior surpresa do campeonato! Grande Rogério Senni, melhor goleiro do Brasil! Agora sim, vamos falar do campeão brasileiro! A torcida está em festa! E não para de comemorar essa grande conquista! Parabéns ao time do Palmeiras! Campeão da Série B! Vamos fechar com o hino do Verdão! Boa tarde a todos! Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prémio não tarda!